Foi lançada hoje na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar contra o Racismo, a Homofobia e outras formas de discriminação. A ideia é promover atividades de repúdio a manifestações e ações que estimulem o preconceito e a violência. No lançamento da Frente Parlamentar foi organizada esta manifestação política e cultural de militantes da área dos direitos humanos e da inclusão social. O trabalho dos deputados se dará em parceria direta com a comissão que trata do tema no Parlamento gaúcho. Haverá uma série de debates combatendo o racismo e a homofobia, vistos como fortemente enraizados na sociedade brasileira, inclusive sob o prisma institucional. A ideia da frente é que nós possamos ir discutindo esse tema de uma forma organizada, criando o mecanismo de uma nova cultura de respeito às pessoas ou ser humano. Nós não podemos avaliar as pessoas pela sua opção, pela sua cor, pela sua forma. Nós temos que respeitar cada um do jeito que ela é. Ou seja, democracia, liberdade, se trabalha exatamente respeitando cada um do jeito que ele é e não da gente que a gente queira que ele seja. E eu acho que a Frente Parlamentar tem exatamente esse objetivo de transformar esta frente num grande debate, não para nós ficar dando opinião, mas ouvir principalmente aqueles que sofrem o preconceito, que sofrem o racismo, que sofrem a homofobia, que sofrem, enfim, vários tipos de distorção e de forma de falta de respeito com a pessoa. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, no sábado, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre está promovendo uma série de ações em uma comunidade da zona sul da capital. A população da Vila São Miguel, no bairro Aparício Borges, convive com um problema comum em muitas regiões da capital, o acúmulo de lixo em córregos, que entope esgotos e é foco de proliferação de doenças. É muito prejudicial, porque tem algumas áreas, dentro dessa área aqui, que o caminhão não consegue fazer o trabalho da coleta. Bom, é uma série de problemas. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, equipes dos departamentos de esgotos pluviais e do DMLU da capital vão limpar o arroio do meio, que passa por vários pontos da vila. Nós trabalhamos na limpeza dos arroios e na conscientização das comunidades em não descartar o lixo. O lixo gera o alagamento e que para evitar combater o alagamento, nós também precisamos combater o lixo. Além da limpeza, um trabalho de conscientização ambiental da comunidade está sendo feito pela equipe de vigilância das águas da Secretaria Municipal de Saúde. Estamos com um minicurso agendado para começar em abril, para 30 multiplicadores da comunidade. É um minicurso que vai dar um embasamento sobre saúde, ambiente, para que essas pessoas possam ser multiplicadores dos cuidados com a água, com os cursos d'águas, com a saúde da comunidade. Quando chega na unidade de saúde o problema da criança que está desnutrida, da criança que foi mordida por um rato, sei lá, a questão do bicho do pé, do carrapato, são questões que vêm envolvendo a comunidade cada vez mais, os problemas respiratórios. E para marcar o Dia Mundial da Água, o TV Repórter de hoje mostra exemplos de uso racional desse recurso que é tão importante para a vida no planeta. A Organização Mundial da Saúde garante 100 litros de água por dia são suficientes para uma pessoa matar a sede, preparar alimentos e manter uma higiene adequada. O problema é que somente no Rio Grande do Sul o consumo diário per capita já supera a média nacional, em torno de 150 litros, gastos também na agricultura, indústria, comércio e serviços. Tudo isso somado à poluição cada vez maior dos mananciais, exige mudança de comportamento e reforço no investimento público em água e esgoto tratados, a fim de evitar o racionamento. Se nós realmente não nos conscientizarmos disso e deixarmos a questão de que possamos consumir de qualquer forma e simplesmente as empresas de saneamento que deem conta de fazer novas captações, novas tubulações, novas estações de tratamento, nós vamos nos deparar a ter escassez de água, sim. Para garantir o abastecimento de água nos próximos anos, o TV Repórter mostra iniciativas eficientes do uso racional da água, que além de preservar o meio ambiente, geram economia hidráulica e energética. E apresenta as diretrizes do primeiro plano estadual de recursos hídricos, idealizado para garantir a qualidade da água canalizada. O TV Repórter vai ao ar daqui a pouco, às 10 horas da noite, com reprise na sexta-feira, 8h30 da noite e domingo, às 6h da tarde. Assista depois do intervalo. As comemorações dos 25 anos da Rádio FM Cultura. Cultura!